Hoje nós estamos avaliando o resultado do primeiro turno e as influências do voto nas pessoas que estão surgindo agora na política, na questão da reabertura do Congresso Nacional em 2019, com perfis diferentes de domínio dos parlamentares e seus respectivos partidos. Leandro Bersanelli é cientista social, é um doutorando em demografia, está aqui conosco, vai levar um trabalho bonito aí para o México sobre demografia, religião, a influência no processo eleitoral e a gente vinha falando exatamente sobre essa questão. Nós temos então um declínio dos católicos, um avanço dos protestantes, um avanço também dos espíritas que geralmente são meio omissos em declarar as suas preferências. É, o que a gente percebe é que há uma mudança demográfica na população. Se a gente pensar, a população brasileira vem envelhecendo, as famílias estão menores, as famílias estão tendo um número menor de filhos e também a gente percebe essa transição religiosa, se a gente pode chamar assim, em relação à religião católica, porque ela era dominante até a década de 70, 80, a religião católica, o catolicismo era predominante no nosso país e a gente começa a perceber esse grande surgimento de religiões de matriz protestante, de linha protestante. Então nós temos as pentecostais, as neopentecostais, as tradicionais e isso vem crescendo de uma forma muito forte. Dizem que a partir do, existem alguns estudos que a partir da década de 2040, a partir da década de 40 desse século, a gente vai ter um domínio dos protestantes, dos evangélicos em relação aos católicos. É um cenário inédito, vai ser um cenário inédito no nosso país. Entretanto, entre os grupos que mais crescem de religião, os espíritas estão ali. É um grupo que cresce bastante, apesar de seu número absoluto ser pequeno, é um grupo que cresce muito. E é importante a gente observar todas essas mudanças demográficas na família. Sem contar o cara que se declara católico, mas bate a canequinha lá de noite no terreno. Também, também. Tem uma pessoa que se declara católica, que no fundo não vai na missa, pratica outra fé, mas acaba se declarando católico. E é importante a gente olhar todo esse contexto para a gente tentar entender justamente esses resultados eleitorais. A gente não pode desconectar tudo isso que aconteceu, esses aspectos econômicos, sociais, demográficos e até mesmo religiosos, de uma análise, quando a gente vai fazer uma análise política. E, com certeza, isso teve influência, sim, nos resultados dessa eleição. Quando a gente pensa que as pessoas querem uma renovação e aí acaba votando em um partido. O PSL, tudo bem, é um partido que surgiu agora, mas um candidato que está há 30 anos como deputada, com desempenho pífio na Câmara dos Deputados e que, em busca de uma renovação, eu acho isso, além de ser um pouco arriscado, mostra que as pessoas estão dando foco demais, dimensionando demais seu foco numa renovação exclusivamente do Executivo, ainda que a Câmara tenha passado por uma forte renovação, uma grande renovação, mas de cunho conservador. Olha, Leandro, a questão aqui, na nossa região, que é uma coisa que sempre acontece, mas eu acho que o povo agora está ficando mais esperto nessa coisa. É o candidato que se lança a deputado federal, a estadual, mas que, no fundo, está visando a eleição para prefeito dois anos adiante. Então, a gente verificou que, dessa vez, os candidatos tiveram um resultado meio pífio para o que esperavam. É, a gente percebe que, assim, ex-prefeitos, ex-deputados da região acabaram tentando concorrer e pessoas que estão também tentando se promover para as próximas eleições, para eleição, para as eleições municipais de 2020, acabaram saindo como candidatos a deputados estaduais e federais. Buscando uma visibilidade... Uma visibilidade antecipada. Exatamente. Se a gente pensar o panorama da nossa região, o Vale do Paraíba como um todo, se a gente pensar a região metropolitana do Vale, ela lançou por volta de 140 candidatos a deputados federais e estaduais. Dois candidatos para o Senado, foram dois candidatos a senadores aqui da região, e dois candidatos a presidência, o Geraldo Alckmin e o Ciro Gomes, aqui de Pindamonhangaba. Então, a gente... Perderam a eleição em Pindamonhangaba. Perderam a eleição em Pindamonhangaba. E aí, dentro desses 140, mais ou menos, deputados que a gente teve lançados, um se elegeu 55 para deputado federal, concorrendo às 513 cadeiras lá de Brasília, da Câmara dos Deputados Federais. Então, nós lançamos 55 para concorrer para 513 cadeiras. Elegemos um, o Cury, o Eduardo Cury, do PSDB, ex-prefeito de São José dos Campos. Se a gente pensar para deputado estadual, nós lançamos aí por volta de 80 deputados estaduais, a região metropolitana do Vale do Paraíba, e elegeu apenas dois. Uma do PSL, que colou sua imagem ao Bolsonaro, eu ficava postando fotos nas redes sociais com ele para tentar puxar voto, e um candidato, o Sérgio Vitor, do Partido Novo. Em relação à atual legislatura, que vem desde 2014, o que a gente pode observar? Uma diminuição, porque a gente tinha dois deputados federais, tinha o Eduardo Cury e o Flavinho, que acabou não concorrendo nessa eleição. E a gente tinha o Hélio Nishimoto como deputado estadual e o Padre Afonso também como deputado estadual. A gente percebe que esses dois nomes acabaram não sendo reeleitos, foram eleitos dois novos nomes, nós perdemos um representante na Câmara dos Deputados em Brasília. Se a gente pensar também, por que isso é complicado? A região metropolitana do Vale do Paraíba tem mais ou menos 5,5% da população do Estado de São Paulo. 6%, nós temos 39 municípios que compõem a nossa região, que vai lá desde Jacareí até o Rio de Janeiro, Aliqueluz, Bananal, a região lá do Vale Histórico. E são 6%, mais ou menos, de todos os municípios do Estado de São Paulo, que são 645. Então, se a gente pensar, por exemplo, que a gente tem 5,5% da população, que a nossa região representa 5,2% do PIB do Estado de São Paulo, e que na LESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nós vamos ter só 2,1% de representantes, que são só dois deputados, a gente percebe que a região não está conseguindo mostrar sua força em âmbito eleitoral. Eu acho que muitos votos foram pulverizados, os votos foram pulverizados em muitos candidatos, e aí acabou se elegendo esse cenário de pouca representatividade para a nossa região. Será que essa coisa do sujeito pensar no umbigo de fazer vitrine para o próximo processo eleitoral não fraciona demais a força do Vale para eleger, realmente escolher uma pessoa? Por exemplo, como foi a eleição para deputado do Geraldo Alckmin, ele ganhou no Vale do Paraíba e saiu daqui com uma margem grande de votos para conseguir ser deputado federal. E agora, com tanta gente concorrendo, sem a menor possibilidade, a gente não enfraquece o restante do processo e perde algumas vagas? Eu acho que sim. Eu acho que tem um pouco a ver, sim, com essa questão de cada partido tentar lançar seu candidato, cada um tentar lançar a sua linha, o pessoal tentar se lançar também, justamente visando já as próximas eleições, mas isso tem consequências para a vida das pessoas, para a dinâmica da nossa região, que tem uma economia muito forte, uma economia muito dinâmica, um polo de tecnologia. E a gente vê que, de fato, as pessoas, às vezes, pensando em si próprias, acabam negligenciando esse aspecto da nossa representatividade. E a nossa região, mesmo sendo uma região rica, com uma economia bastante dinâmica, que tem um PIB importante para o Estado de São Paulo, mais de 5%, 5,2%, a gente percebe que ela ainda tem muitos problemas sociais, problemas de infraestrutura, e por isso é importante, a gente tinha que ter pensado, a população tinha que ter pensado mais nesse lado. Quem está preparado para nos representar em ambas as câmaras, tanto a estadual quanto a federal? Quem são essas pessoas? Qual o plano de governo deles? Com base em que eles elaboraram os seus planos? O que eles vão fazer, tanto lá em São Paulo quanto em Brasília? Então, a gente tem que olhar por esse lado. Nós vivemos numa região e a gente vive nessa realidade. Ainda tem uma turma que deságua aqui de paraquedas, que vem aqui de 4 em 4 anos e consegue pegar os votos da região e levar para outras bases. Exatamente. Se a gente pensar, por exemplo, o filho do Bolsonaro, acho que ele pisou uma vez em Taubaté, por exemplo, para pedir voto. E ele foi eleito, foi o cara que teve mais votos, é um dos que teve mais votos. Enfim, então é uma questão complicada. O que esse cara vai fazer para o Taubaté? Existe na hora que ele foi? A mesma situação. Nem vai lembrar. O pessoal votou nele, votou por quê? Ele tinha candidatos locais. Então, não pode ficar só votando por paixão. As pessoas estão apaixonadas nesses candidatos que estão prometendo salvar o mundo. E não vão salvar. Eles dependem. É um processo eleitoral. Existe uma dinâmica eleitoral. É uma engrenagem. E ela vai se movendo. Leandro Bersanelli, obrigado pela sua vida aqui. E ajudou a gente a refletir sobre esse tema tão importante, que é a eleição, é a base de tudo. Eu agradeço. E a gente, às vezes, negligencia com esse processo, que é fundamental. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pelo convite. E sucesso na exposição do seu trabalho lá no México, no sábado. Obrigado. 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 Obrigado.